Fala galera, o que tá falando do Starblocks? Mano, nesse vídeo, olha isso galera Nova atualização aqui do Xenolive Vai ser Xenoblive, mano E saiu o CODIS também, beleza? Mano, acompanha comigo aqui Eu vou ter que cortar algumas partes aqui pra vocês verem Mas vocês vão assistir aqui comigo em primeira mão Tá saindo no canal da Hell Games, mano Então, vamos acompanhar aqui Olha isso Esse aqui é esse novo update Mano, já tô ansioso já pra ver já como é que vai estar Vem comigo, mano Vem comigo que é esse novo update aqui do Xenol Ó, Raven Spirit, forma 1 É, o primeiro ataque Eu acho que é a forma 2 Olha isso, mano Caraca, mano, é a forma 3 Mano, do céu Olha isso Que isso, moleque Mano, tá muito top, mano Olha isso Deixa aí nos comentários o que você acha, mano Acho que eu vou mostrar a atualização e o CODIS, beleza? New Z Remedy Movement Caraca Mano, tá bem diferenciado É, 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 é Best Courage Spirit Vamos ver Vamos ver aqui os ataques É o segundo Forma 2 Mano, que isso Olha isso, mano Que insano Caraca, moleque Forma 3 Ó, New Spirit É, isso aí eu já não vou conseguir traduzir Porque tá, né, ao vivo aí Eu não consigo traduzir, mano Mas, mano Olha essa Mano, que isso Olha isso Forma 100 Caraca Nossa, mano Nossa, mano Mano, Itália de Spirit Olha isso Caraca, tá muito bonito, mano Forma 102 Mano, que isso Tentacion Olha isso, mano Forma 1 Coral Itália de Spirit Mano, eu acho que aí vai ser os... Como é que fala? Eu esqueci o nome disso aí, mano Mano, tá muito top Tá muito top Eu acho que são novas, né Eu acho que são novas aí Mas tá muito incrível Galera, eu queria mostrar mais Queria mostrar mais Mas eu vou esperar aqui Quando sair o update Senão o vídeo vai ficar muito grande Mas, mano Olha isso Caraca Muito apelativo Forma 99 Caraca Olha isso Nossa, mano Nossa, mano Sério Agora o Shinzo Live O Shinobi Live Tá voltando, hein, mano Com tudo Que isso, mano Quando sair o update Eu volto com vocês Se vocês viram essa live Deixem aí nos comentários Beleza? Deixem nos comentários Que eu já vou Mano, eu tive que voltar Porque eu vi que o update Só vai sair à tarde Eu tô gravando já cedo Mas olha Essas transformações, mano Olha isso Olha isso Nossa, mano Nossa, mano Vai ser incrível demais Vai ser muito incrível, mano Sério Olha Olha Que isso, mano Que isso Mano do céu Olha 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 essas formas, mano Nossa, mano Deixa aí nos comentários Pra você me falar O que você acha, mano Deixa aí nos comentários Beleza Mano Mano Que isso Que isso, mano Que isso, mano Mano Sério, eu tô muito ansioso Pra me jogar esse jogo Velho, eu tô muito ansioso Caraca Papai Noel do nada Zoio Mano Que da hora, velho Que da hora Mano, tá muito insano Tá muito bom mesmo E assim, galera É A gente Tava precisando desse update, mano A gente tava precisando muito desse update Tava muito mesmo E galera Eu vou mostrar o novo código pra vocês Beleza E os códigos antigos Beleza E quando sair o update Eu vou trazer outro vídeo também, mano Então é isso, galera Eu vou indo aqui E já voltou Voltamos aqui, galera Mano Estou aqui na conta iniciante Meu jogo bugou Eu desbugo agora Mano Esse update Ele vai sair Esse update aí Que vocês viram no começo do vídeo Ele vai sair ali, galera Entre as 4h30 Às 5h da tarde Beleza Então fica ligado aí 4h30 Quando sair Eu vou trazer aqui no canal Pra mostrar os códigos Beleza Porque vai ser top, mano Vai sair da hora Vai ser bem da hora mesmo E eu vou gostar muito De estar gravando esse vídeo, ó Então, mano Lembrando, mano Que quando sair, velho É Esses códigos aqui Vão estar funcionando Esses códigos aqui, ó É Esse aqui, ó Vou mostrar aqui pra você, ó Esse código aqui vai estar funcionando Eu não sei quantos spins é Mas vai estar funcionando Nossa, já tá funcionando? Caraca, mano Esse é o código novo, mano Ó, já tá funcionando Ah, moleque Aqui, as level E up Tá vendo, galera? Esse aqui já tá funcionando Esse é o novo código, mano Ó Que da hora, mano Ele dá 25 spins Beleza Esse código aqui Tá funcionando Dá 25 spins Os códigos antigos Que esse aqui, ó Esse aqui já é antigo, mano Esse já é antigo, ó Pra quem não utilizou Já utiliza logo Tá vendo, galera? Esse aqui já é antigo, ó Já utiliza logo aí Pra quem não utilizou O segundo código antigo é esse aqui, mano Ó Que dá muitas spins também, ó Esse aqui é o segundo código antigo Mano, eu achei que era um código novo, mano Caraca Esse aqui é o código antigo, ó Já utilizei também E o último código antigo é esse aqui, mano É esse aqui, ó Eu achei que o código não ia estar funcionando não Esse novo código aí, mano E lembrando que o novo código é esse aqui, mano Ó Esse aqui é o novo código Eu achei que o nenhum estaria funcionando Mas tá funcionando, mano Eu achei que não ia estar não Mas com certeza tá E aí você vai usando o que você quiser Em bloodline No que você quiser, mano O que você quiser utilizar Vai ser bom E você vai conseguir pegar Várias coisas Ah, Stalicode Deu poucas spins Mano Normal, mano Normal, mano Eu tenho certeza que Quando sair o novo update hoje Vai sair mais código, mano Sério Tenho certeza que vai sair mais código E vamos pra cima, né, mano Eu vou gravar com certeza Vai sair ali entre as quatro e pouco, né, mano Vai ser bem da hora Vai ser bem interessante E... Mano, sério Mano, já estão se usando logo Pra sair o seu update Pra ver quem cai nova Mano, pra ver Nossa, mano Spirit, mano Você viu lá os Spirit, mano Nossa Mas por que eu não sei falar O nome específico Mas tava lá Spirit Então é isso, né Porque assim, mano Eu Ó Blood Blood Nossa, eu troquei a Soul, mano Assim, eu Ó, pegamos a Soul aqui de novo Eu vou trocar também Eu assim, galera Eu não consigo Jogar por muito tempo Porque eu gravo um monte de coisa Mano, gravo um monte de coisa Mas sempre quando eu tô jogando Eu acho muito top, mano Ó, Light Doke Não, não Trocou, trocou, mano Era Light Doke aqui Ele trocou, mano Que decepção, hein, Real Games Eu queria ali, mano Eu queria ali pegar o meu novo ali, mano Pegou e trocou ali Não sei porquê Ó, Tsunami Inferno Para o Inferno Não, não Para o Cristal, não Para o Inferno ali, mano Inferno Inferno Eu queria que pareça o Inferno ali, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Ó, Tsunami Vamos ver aqui com calma Ver se a gente vai conseguir pegar uma coisa nova, né Mano, basicamente Esse update Ele vai sair aí 4h30, 5h da tarde Então fica ligado, mano Fica ligado Para ver quando vai sair Não se esqueça, mano De acompanhar aqui no canal Que o canal, mano O canal, sério O canal Eu acho que vai sair código novo Vai sair, não Vai sair atualização E vai sair código novo, né, mano Eu espero que sim Mas Vamos para cima, né, mano Vamos para cima E é isso Galera, muito obrigado Que assistiu até aqui Se você não é inscrito Já se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder no vídeo postado E deixa aquele likezão Para ajudar a gente, beleza Eu vou indo nessa Até o próximo vídeo É nóis Valeu 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 Ó, ó Pica 5 Não, mano Ia vir Pica 5 ali, mano E eu vi um GameKai muito top, mano Sério Mano, é a última vez Que eu tenho que pegar GameKai agora Se não, finalizo o vídeo logo Só porque eu não peguei GameKai boa Vem Vem Shadow Fast Fire, vai Fast Fire Fast Fire ali Não, mano Não, não Não quero mais não, viu Tchau, tchau Valeu, galera Tamo junto Amo você de coração É nóis